Vamos escolher o resto dos quartos Ah, vou deixar ela no quarto que eu pegar, né? Olha os quadrinhos, pá Rapaz, não pode escorregar aqui, né? Escorregar e cair aqui é só uma vez também É aqui mesmo, o cara da piscina é aqui Eu vou montar dessa mesa aqui a live, Marco Caraca, a sauna é aqui? É Porra Ica Foda, hein, chat Olha a sauninha aqui O wi-fi tá a mesma coisa? A sauna aqui Não fala isso, meu irmão A internet? A bateria aqui tá acabando mesmo Rapaz, eu não sei A internet tá ruim E eu comia piqui no Mato Grosso Não, não sei ainda Eu comia piqui no Mato Grosso E hoje eu tô numa casa dessa vida Tá muito bom pra malandro, mano E a água Tchau Vamos lá